Rapaziada, tudo bem? Tô começando o vídeo agora, eu achei que eu já tinha começado o vídeo Aí eu já tô falando rapaziada Mas na verdade, fala galera Eu sou Brené Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar o carro aqui Porque pra quem não sabe Estamos no zoológico Exatamente, viemos trazer A Lívia que tá aqui atrás, ó Ela no zoológico, olha a animação dela Tô brincando, é porque ela dormiu antes da gente chegar Então, temos aqui um mapa do zoológico Eu vou acordar, vamos acordar ela primeiro, né? Vamos acordar Pra ela, pra ela já ver que ela chegou no zoológico Lívia Lívia Amor Chegamos no zoológico Qual animal você quer ver primeiro? Tá suando A carinha dela Vamos lá, Lívia, acorda, sou Nós estamos no zoológico Qual vai ser o primeiro bichinho? A gente pode primeiro passar pelo meio Pelo meio Meio tem o quê? Deixa eu mostrar a galera Olha aí Ó, aqui tem uns bichinhos Olha, tem leão, tem tigre, parece Tem, só tem uns animais Meu Deus do céu, tem hipopótamo Olha aí os animais, Lívia Olha ali Olha os animais Os animais no caso de folhas E bonitos Os animais de folhas Tô brincando, Lívia Nós vamos ver o animal de verdade, tá? O animal de folha Você gostou? Galera, daqui a pouco A gente vai descer do carro também, tá? A gente não vai passear no zoológico só de carro A gente tá só procurando os animais que a gente quer ver Pra gente não ter que ficar andando tanto Porque o zoológico é muito grande Rapaziada, olha onde a gente tá entrando agora Bem-vindo à casa dos répteis Amor, aqui tem que fazer mais silêncio, tá? Tem produção Aqui a gente tem uma ali Tem uma aqui? Lívia, olha ali Onde que ela tá? Você tá vendo ela? Caraca, ela tá muito perto Olha isso, Lívia Passa a mão, Lívia Olha onde ela tá Nossa Olha isso, mano Que coisa maravilhosa, velho Ai, eu tenho um pouco de medo Olha, gente Nossa, eu achei ela tão linda Ela é bonita? Ela fica na água também Lívia, olha o tanto de tartaruga Olha, Lívia É pequenininha Olha que linda É pequenininha Tem mais ali, ó Lívia Eu te desafio a achar a cobra aqui dentro Vocês também, galera Desafio vocês a encontrar, ó Vou deixar aberta assim Quem achou a cobra aqui Por aqui, comenta aí Eu achei Você achou? Não fala Calma aí, que ela tá procurando Onde que tá? Já achou? Achou? Lá em cima, Lívia A cobra Olha ela aqui, ó É gigante Ela é gigante Ela é muito grandona Vem, vou ver mais, vem Lívia, essa é maior Vamos ver se você consegue achar ela Onde que ela tá? Ela tá aí Segura aqui Aonde? Caraca, ela tá bem aqui, ó Nossa Olha o rosto dela Bem aqui na nossa frente Olha isso O rosto dela é dormido Na frente, moça Eu acho que ela não tá dormindo Não Mas o olho dela Olha só o olho dela Tá branco Tá estranho, né? Não Que doideira Mas por isso que ela tá dormindo Rapaziada, agora vamos levar a Lívia pra ver Os primatas Mais conhecidos como macacos Eu não sei se são só macacos Ali eu tô vendo uma espécie de Gato selvagem Uma coisa bizarra, ó Olha ali Gato Gato palheiro Gato? Aqui tem gato? É Tá aí dentro Eu não entendi muito bem não Mas tá aí dentro Caraca Ele tá mancando Por que ele tá mancando? Tadinho Ah, mano Ah, ele tá ali Tá vendo, rapaziada? Vocês estão conseguindo ver? Ele tá mancando Olha, olha ele vindo Mano, mas é bonito, hein? É tipo um gato selvagem, olha Sim, rapaziada Vamos ver agora o gorila Aqui é o recinto do gorila Você já viu o gorila, Lívia? Não Então vamos ver agora? Vamos lá, então Olha o gorila ali, ó Ele tá Ele tá escondido Ah lá, um monte de gorila lá, ó Ele tá escondido Ele tá onde? Ele tá escondido Tá não, sou Olha lá, ele tá lá do outro lado, ó Ih, sumiu Ele sumiu escondido Sumiu escondido? Olha só, a gente tava ali procurando o gorila A gente acabou escutando um barulho muito alto De um bicho muito grande Um rugido, exatamente A gente não sabe o que bicho que é A Lívia ouviu e ela tá correndo agora O que você acha que é, Lívia? Eu acho que é o do do Lila Não, o gorila tá ali atrás Agora é outro bicho que tá rugindo alto aqui Lívia, eu achei um hipopótamo Vem cá pra você ver Vem cá Gente, olha aquilo ali, mano Ai, ele tá nadando Olha aquilo ali, um hipopótamo nadando Olha lá, Lívia, dentro da piscina Tá vendo? Você tá vendo? Ele nadando E é mais de um, viu? Dois Olha, ele mergulhou Por que ele mergulhou? Ele sumiu Ele mergulhou, sumiu Cadê ele, Lívia? Ele mergulhou Ele mergulhou, mas cadê ele? Não Será que ele consegue... No fundo da piscina Ah, ele tá no fundo da piscina, rapaziada Olha lá ele, mano Caraca, ele é muito grande Caraca, nós estamos muito perto dele agora, amor Ih, mergulhou de novo Ele fica mais dentro É, Lívia, eu acho que ele tá com vergonha Eu tô bem Vamos lá pro outro bicho mesmo, vai Rapaziada, é o seguinte A gente tava passando aqui do lado dos hipopótamos E encontramos essa trilha, olha só É uma trilha no meio do mato Que segue e continua indo pra lá Não tem placa nenhuma Olha só, o almoço é mais aberto Não tem placa nenhuma Nada falando se a entrada é permitida só pra funcionário e tudo mais Que é a galera que alimenta os animais, né Mano, eu juro que eu tô muito curioso pra entrar nessa trilha Olha isso, mano Eu tô entrando, eu tô entrando Caraca, será que era pra eu estar fazendo isso? Mano, olha isso Ela vai muito pro fundo Rapaziada, acho que eu não vou entrar, não Faz o seguinte Se vocês deixarem bastante like nesse vídeo Eu posso fazer um outro vídeo Indo até o final dessa trilha pra ver onde a gente sai Será que é num lugar onde todos os animais ficam juntos? Soltos? Não sei Mas eu não vou entrar agora, não Vambora Vamos ver outros animais, então Rapaziada A Lívia tá ali, ó Eu não sei se ela viu Mas olha o tamanho do rinoceronte que tá aqui, mano Caraca, velho Tá muito perto, tipo assim Eu entrei nela Tirei na Lívia Você viu o rinoceronte? Olha ali o elefante Tá muito perto da tromba dele ali Cadê? Vem, lhe vê o elefante Olha ali a tromba dele saindo pra fora A gente correu porque a gente não sabia se a gente via O elefante Ou o rinoceronte que tava perto Vem cá, vem cá, Lívia Vamos chegar mais perto Vem, dá a mãozinha Vamos chegar mais perto deles Caraca, ele tá dentro da casinha Mas eu quero ver aquele que tá pra fora Tem um que tá do lado de fora ali, ó Eu achei que a casa dos elefantes era aqui É aqui a casa dos elefantes Caraca, olha ele aqui Vocês tão conseguindo ver, rapaziada? Um elefante aqui dentro? Caraca Tá tudo com medo Olha ele ali Mano Rapaziada Olha quem tá chegando Lívia Eu sempre chego antes Porque eu paro o carro perto de onde a gente vai, entendeu? E olha o que que ela tá vendo O que que você tá vendo aí, Lívia? Zebra A zebra, mano Olha isso, rapaziada Olha a zebra, mano Dá pra ver nitidamente ela Eu tô vendo a Dora, ela Seu o quê? Tô vendo a Dora Tá vendo o quê? A Dora, a zebra Dora? Será que ela chama a zebra de Dora? Tá vendo agora a zebra Ah, tá vendo agora a zebra Pois é Agora eu consegui ver Ela tá comendo, ó Tá comendo no chão, tá vendo? Pastando Ela tá comendo mato É, ela come mato, ó Capim É A comida dela é mato A comida dela é essa, não é? É E a nossa? É tudo É tudo, né? É Rapaziada, vocês sabem o que que é isso aqui? Isso é um borboletário É um lugar onde a gente entra e fica cercado de borboletas Você quer entrar no borboletário, Lívia? Você vai ficar cercado de borboleta, tá? É Aquilo ali é pata de borboleta É pata de borboleta, isso mesmo, ó Estamos entrando Entramos Olha a quantidade de borboleta no céu Vem várias Olha pro céu Olha o tanto voando Elas são lindas, né? Vamos continuar vendo Deixa eu te colocar no chão Ela continua na chão Olha um laguinho A borboleta pousou Aonde? Que linda Pousou nela Pousou em você, Lívia Ah, ela gostou de você, tá vendo? Ela gostou de mim Ela gostou É por causa dessas borboletinhas que ficam desenhadas na sua roupa, tá vendo? Ela achou que isso era uma borboleta também Chegamos no nosso próximo destino Que é basicamente a vida aquática É um aquário, basicamente Sobre, se eu não me engano, a floresta amazônica São os peixes de água da floresta amazônica A Natália tá fazendo um take ali pro vídeo dela Olha só Mostrando aqueles peixes gigantes Olha isso, mano Eu vou mostrando aqui também Só pra vocês terem uma olhada Olha o tamanho do peixe, mano Olha minha mão Minha mão e o tamanho Parece um tubarão de água doce, mano Olha isso Esse é um tubarão Não, olha Caraca Ele passou do seu lado Ele parece tubarão Olha o tanto Não parece tubarão? Você tem coragem de nadar ali? Tem não, né? Caraca, rapaziada É muito doido, mano Eu nunca tinha visto isso na minha vida Olha só Todos esses peixes São vistos na água do rio São Francisco Se eu não me engano Nas águas do rio São Francisco Olha só Que peixe maravilhoso, mano Eu tenho aqui também uma simulação, ó De um rio também Tá vendo? Tanto de peixe Mas aqui não dá pra ver muito bem os peixes O melhor é lá mesmo Que dá pra ver debaixo da água Mas enfim A Olivia tá amando Esse aqui é o peixinho mais legal Esse é mais legal mesmo Porque esses a gente já viu várias vezes Agora, aquele Olha isso, mano Ele tem um formato muito diferente Ele parece ter um bico Gente A Olivia já tá aqui Olha isso, mano Olha que leão maravilhoso Ele tá olhando pra cá? Será que ele viu você, Olivia? Eu vou dar um rio pra ele Você vai dar um rio pra ele? Olha que coisa linda, gente Ele tá de boaça ali, ó Tranquilo Ele tá sentado quietinho lá Tá sentado quietinho de boa Lambendo a patinha Olha pra você ver Tranquilo Olha que lindo Tá parecendo o pai do rei leão Parecendo quem? O pai do rei leão É verdade Ah, eu sei o que ela tá querendo dizer O pai do Simba É o pai do Simba Como que o pai do Simba chama? Como que ele chama, Olivia? Eu gosto Você gosta demais? Lívia Você não tem medo, não? Não Ele tá tão perto de você Mas assim, nessa distância também eu não tenho, não Agora se não tivesse essa vala aqui, ó Aí eu tava correndo, hein, Lívia Rapaziada, é o seguinte Estamos aqui em casa já Lívia, o que você achou do zoológico? Quer voltar lá com a gente? Quer? Qual animal você mais gostou? O tigre O tigre Ela não viu tigre no meu vídeo Na verdade, o tigre foi gravado no vídeo da Natália Era tigre? Era onça, Lívia Ela se esmoca no tigre Então, enfim Já se inscreve aí no meu canal também Temos dois vídeos por dia Vamos voltar aí com os dois por dia, né? Já tá tudo certo de novo Deixa bastante like se você gostou do vídeo E é isso, mano Comenta aí embaixo qual animal você achou mais da hora Demorou? Comenta aí que eu quero ver se foi o mesmo que eu achei Demorou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo e tchau Tchau